Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativa. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos da Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo para vocês. Galera, no vídeo de hoje é um assunto específico. No dia de ontem, dia 21 de maio, lançou um dos maiores jogos aí que é dito pelo ano de 2024. E esse jogo ele é exclusivo, tá? E tem gente criticando a besta desse jogo, inclusive é um jogo que eu fiquei empolgado por jogar. E eu joguei, inclusive, ontem mesmo. Hoje eu não tive tempo de jogar, mas eu ainda pretendo jogar ele e ainda continuar onde eu estava. É agora na parte da noite aí. Mas ontem, dia 21, foi o dia que ele lançou. É nada mais, nada menos que Hellblade 2, galera. Ele foi lançado ontem, dia 21 de maio. Eu joguei ele por volta de umas... Quase três horas. Eu acho de duas a três horas, né? Aí eu já tenho uma conclusão, assim, feita a respeito do jogo. O assunto específico aqui hoje é para falar sobre ele. E o que é dito hoje aí, atualmente, no dia de hoje, na internet, que tem bastante gente comentando, tem canal no YouTube falando que o jogo é o pior jogo do ano. Em vários aspectos aí citados, que a gente vai comentar da opinião aqui sobre isso daí. E que, como se o jogo não veio em outras plataformas, também ele se torna um motivo a mais para ser criticado de certa forma. Vamos lá. Antes da gente começar aí e continuar o assunto, clica no gostei aí para estar ajudando aqui o canal. Se inscreve se você é novo, hein, galera. E ativa todas as notificações, senão o YouTube não manda os novos para vocês. Só vídeo aqui no canal todos os dias. Lembrando vocês que o meu site está aqui na descrição. Para quem procura jogos diversos, de Playstation, Xbox, Nintendo e Xbox, galera, só no Zap, tá? Por enquanto, que ainda não está no site, que não cape. Você pode apreciar lá o valor. Tem o grupo no Zap, que eu recomendo vocês entrarem. Está aqui na descrição também o link que você entra e vai ter ofertas exclusivas. Até antecipadas e que nem tem no site, tá? Para você estar conferindo. As promos de inauguração, com bastante games, é até sexta-feira agora, viu? Está acabando. Então corre. Está aqui na descrição. Tem a minha Guto Flix, que é de 3 a 12 meses. Inclusive, 12 meses é o custo de um game. Que é destinado a você estar poupando de estar adquirindo games a games que são bem caros. O custo de um game, cara, novo, é o que você vai por um período bem grande de 12 meses e escolher a dedo que você quer para jogar. É todos os disponíveis ali que você escolhe entre os antigos aos lançamentos, aos atuais, que tem mais de 400 títulos variados. Vocês podem conferir que tem todos os lançamentos. Stellar Blade, Alan Wake, Spider 2, Call of Duty, Hogwarts Legacy, todos os últimos games aí, 100 e 100 e pouco. Então é o melhor custo que você vai achar aí. Descendo, galera, lembrando que tem quase 150 games na categoria das promos de inauguração. Ainda no dia de hoje, cara, foi adicionado mais games, tá? E, cara, ó, Call of Duty Vanguard, um dos melhores Call of Duty, está 56. O Cold War também está 56. The Last of Us Part 2 está aqui no meio por 50 e pouco. Muita coisa boa por 50 até menos, tá? Então dá uma conferida aí, olha lá. O Volhalla 47, está muito em conta mesmo esses games aí. Dá uma conferida. Você tem a partir de 20, tá? Começa a partir de 20 ali os valores. Então vamos continuar aqui com o que a gente estava falando. Cara, Real Blade 2 é um jogo que está dividindo opiniões, viu? Vou começar aqui num resumo na forma do seguinte. Quem está criticando diretamente o Real Blade 2 é o público que eu digo fanboy, né? Que é o cara que a gente fala o quê? O sonista, que é de Playstation. Que só Playstation vale, tudo do Playstation é melhor, dependente do que for. Não aceita que o outro acertou em algum tema. Nada é bom. Tudo é ruim que não seja Playstation. Tudo é ruim. Então esse é o fanboy. Ele não basta gostar daquele que ele tem, mas como ele tem que difamar o outro, né? E pra ele não existe pontos negativos e positivos em relação a isso. Que é o caso do sonista, no caso que a gente está falando de Playstation. Eu falo isso, galera, porque quem está criticando o jogo é a galera do Playstation, cara. Vamos ser sinceros. Claro que também tem a galera do Xbox, né? Que é os cachistas que falam, né? Os fanboys também que fazem a mesma coisa do Playstation. Mas aqui indiretamente é do Playstation falando do Xbox, né? Pra quem não sabe, cara, o Real Blade era um jogo que ele foi no passado de Playstation, tá? E com essa continuação com esse 2 que acabou de sair, é só de Xbox. Porque a Ninja Theory, que é a produtora do jogo, hoje é da Microsoft. A Microsoft é dona do estúdio. Então por isso que o jogo se tornou exclusivo de Xbox. Então eu penso assim que por esse fato, por ser um jogo exclusivo agora de Xbox, a galera acha que tem a necessidade de achar qualquer motivo pra difamar o jogo, né? Falar que o jogo é ruim por isso, o jogo é ruim por aquilo e etc. Os pontos ditos é o seguinte. Primeiramente já veio sendo dito a seguinte questão do quadros por segundo. Que é o FPS do jogo. O jogo não roda a 60 quadros por segundo. Apenas 30 quadros. Ah, mas pra um jogo de nova geração, isso é um absurdo. Um jogo rodar 30 quadros com a geração de 60 quadros, né? Fluidez de imagem. Como assim o jogo tá rodando a 30? E também é dito que o jogo foi focado nos 30, porque é um filminho. O jogo é um filme. Você joga um filme que é lento, que é paia, que é o outro e etc. Mano, pelo amor de Deus, cara. Eu não entendo primeiramente esses argumentos, tá? Beleza você não gostar do Hellblade, você não gostar do estilo do jogo, tá? Você não gosta, tá certo. Mas a sua opinião não vale pela maioria, tá? Eu, por exemplo, tenho Death Stranding, não tem? Death Stranding é um jogo conceituadíssimo, jogo do Kojima. Mas eu não gosto de Death Stranding. Eu não gosto de jogo que você tem que ficar andando pra lá e pra cá. E é um tédio. Pra mim é um jogo um tédio. Mas nem por isso eu venho e fico falando Ah, o jogo é uma bosta. O jogo é horrível, né? Cara, eu posso não gostar. Mas tem gente que gosta, entendeu? Ah, mas o Hellblade é um jogo de nova geração, 30 FPS. Mano, tem tanto jogo aí que tá lançando nessa atual geração. Eu entendo, realmente. O jogo devia ser lançado a 60 FPS. Deveria mesmo. Porque eu acho que isso é meio que de obrigatoriedade dessa geração Os jogos rodarem a 60 quadros. Mas isso é safadagem de empresa. Safadagem de publicadoras de jogos Que não estão fazendo por onde fazer o jogo rodar a 60 quadros. E não é só o Hellblade. Então é o que eu quero dizer é o seguinte. Não adianta vocês atacarem o Hellblade por causa disso. Sendo que tem vários outros jogos também Que não entregam a 60 quadros. E fica assim nos 30. Então se for pra falar mal, tem que falar mal de todos. E não apontar o dedo apenas pra um. Entende? Então já começa por aí. E outra, cara. Hellblade 2 é um jogo muito bom, cara. Eu joguei ontem. É quase 3 horas. Vou até mostrar um vídeo pra vocês. Eu fiz um videozinho que eu até postei aí. Jogando o jogo. Vou mostrar aqui, ó. Pra vocês. Eu vou continuar jogando hoje. Após esse vídeo acabar aqui. Como vocês podem ver, ó. Vou colocar na tela aqui o vídeo. Gravei aqui. Deixa eu só diminuir aqui. Porque tá travando. Ó. Se liga. Eu fiz esse videozinho ali, ó. Jogando o jogo. Eu achei bonito demais esses gráficos, cara. Mano. Bonito. Bonito. Demais mesmo. Que gráfico lindo que ficou esse jogo aí. Então. A Ninja Turtle. Primeiramente eu tenho que dar os parabéns pra eles. Porque eu sinto que com esse jogo. Deu pra gente ver. O que é um gráfico de nova geração, né. Então. Dependente de. Ah. Se eu gostei do estilo do jogo ou não. Pelo menos eles fizeram um jogo graficamente bonito, né. O que muitos jogos não entrega. Nem a 30 FPS, né. Tem jogo que entrega 30 FPS. Como eu tava dizendo. Tem jogo que entrega 30 FPS. E. E é ruim. O gráfico é ruim. Vai criticar também? Porque tem muitos aí que é 30 e não tem esse gráfico, né. Então vamos jogar isso na balança, né meus amigos. Vamos colocar isso na balança aí. Outro ponto que também que tá sendo bem criticado aí no Hellblade. É sobre o tempo de duração da campanha, né. O jogo parece que zera ele em 5 a 7 horas. E isso é um absurdo. Por um jogo atual. Um jogo de história. Que não sei o que. O jogo com essa duração aí. É uma vergonha. Isso e aquilo outro. Cara. 5 a 7 horas. Se fosse um jogo de 500 contos. Um jogo caríssimo. Beleza. Eu lembro que na época que lançou Spider-Man 2. Eu lembro que muita gente criticava o preço dele. Que era 350 conto quando lançou. Que já é o preço convencional dos jogos novos. A galera reclamando do preço do jogo. Porque só tinha campanha. Mas o jogo. Ele teve uma duração mais elevada, né. E a própria Sony teve que responder. O porquê o jogo foi 350. Vendo o preço e o custo que foi pra desenvolver um jogo. Não sei se vocês sabem, cara. Mas os jogos hoje atualmente. Eles são muito mais caros pra ser produzidos. Olha isso daí. Olha o gráfico disso aí. Cara, você acha que isso é barato pra produzir? Um jogo desse não é barato não. Não é passando pano esquisito não. Mas isso é uma realidade, viu galera. É uma realidade. E o Hellblade não foi um jogo. Eu tô usando como comparativo do Spider-Man que na época. Ele era um jogo maior. Foi 350. E teve um custo por cima disso daí. O Hellblade é um jogo curto. Realmente. Mas é um jogo que não tá 350 pila. Um jogo que foi lançado ontem. E está custando 200 e pouco conto. No lançamento. Então ele tá mais barato do que os outros lançamentos convencionais. Tantos jogos são lançados aí. Com o mesmo tempo de período de campanha. Mais caro. E não tem esses gráficos. E outra. 30 FPS também. Então não fiquem apontando o dedo em relação a isso, cara. Se for pra criticar a questão de 4 por segundo. Critique todos. Fala assim. No extenso. É esse, 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 aquilo, outro. E isso devia melhorar em todos. E não ficar apontando o dedo. Porque o que eu tô vendo é que a galera tá apontando o dedo no Hellblade. Porque é um jogo de Xbox. Isso é o quê? Simplesmente guerra de console. A galera do Playstation. Que não recebeu o Hellblade. Tá vendo um exclusivo aí. E aí começa a criticar. E começa a aumentar isso na internet. Mas. Perde a razão, cara. Com esses esquisitos aí. Acaba perdendo a razão por isso. Igual, eu joguei o jogo. Minhas conclusões. Das quase 3 horas que eu ainda joguei. Eu gostei disso que eu mencionei pra vocês. Um ponto que eu não curti. É que o jogo realmente é lento. Eu sou um cara que gosta de jogar jogo frenético. Jogo mais direto ao ponto. Jogo que é acelerado. Essas coisas. Hellblade é um jogo lento. Desde o primeiro sempre foi assim. Se você for criticar o Hellblade por ser um jogo lento, cara. Aí, pelo amor de Deus. Você não conhece a franquia. Porque o Hellblade, ele sempre foi assim desde o primeiro. Esse é o segundo. Ele continua isso daí. Entendeu? Então, é o estilo desse jogo. Entendeu? Eu mesmo gosto mais de jogo frenético. Mas o Hellblade, eu joguei e gostei. Mas esse ponto eu também não curti. Mas nem por isso eu vou ficar destruindo o jogo. Entendeu? Por causa do tempo. Tempo não, né? O estilo dele, né? Por ser lento. Sabe? Por ser lento. Eu mesmo sou um cara que gosta de jogo frenético. Doom eu amo. Eu gosto de Doom por causa de quê? Eu gosto de jogar muito acelerado. E o Hellblade não tem esse quesito aí. Mas, enfim. Vocês entenderam tudo que eu quero dizer aí, né? E o vídeo foi esse. Trazendo essa informação, esse assunto. E vamos ver qual vai ser as próximas reviews pela grande comunidade. Porque o jogo lançou ontem, né? E hoje já começou essas críticas. E vamos ver como é que vai ser a aceitação do jogo, cara. Eu vou continuar jogando também. Depois, porque hoje eu trago mais vídeos a respeito. E se você tá jogando também, comenta aqui embaixo. Ah, vale mencionar aqui Hellblade também. Diferente de jogos. Que a galera fica criticando. Sobre o preço. Ser mais em conta. Ele ainda tá no Game Pass, cara. Um serviço de assinatura que eu acho que é 50... Acho não. É 50 contas. Eu tô jogando ele, inclusive, através do Game Pass. É 49,90, né? Então, por 50 contas, o cara tá jogando um lançamento. Entendeu? Se fosse no Playstation. Um lançamento da Sony. Taria lá não, viu? Já que isso é falando de sonista. Vamos falar comparando também. E no Playstation? Tem algum lançamento da Sony, lança lá, exclusiva, e põe no Day One? Isso ela não faz, né? Engraçado também. Enfim, cara. Eu não puxo pra lado nenhum. Eu tenho Playstation. Amo Playstation. Até Xbox. Gosto também. Eu só ponho pontos positivos e negativos de cada um deles. E situações. Eu não aponto... Como se diz? Eu não sou hipócrita aqui de ficar falando de um e sempre proteger um. Se tiver que falar, eu falo. Se tiver que falar mal, também falo. É tipo isso. Bem eu falo, mal eu falo também. E é isso. De novo. E o vídeo foi esse. Comenta. E até o próximo vídeo, galera. Falou, é nóis.